Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que dê esse teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que hoje a gente tá aqui pra reagir aos vídeos mais satisfatórios de Minecraft, mano. É um bagulho que eu queria fazer há um tempo, já tava aqui na minha mente, eu já vi outros influenciadores fazerem, eu falei, hum, acho que aqui no canal vai ser um bagulho legal. Então comenta aí se tu gosta desse tipo de conteúdo, mano, principalmente se for de Minecraft, né? Então, beleza, deixa o teu like, se inscreveu no canal e, mano, mete um comentário legal aí, lembrando que vai ter live de Minecraft esse final de semana, tá? Então, falei rápido demais, gente. Então, corta pra tela. Já estamos aqui com 10 Very Satisfactant Strings and Minecrafts. É, só vamos ver, mano. Então vou tirar a música porque, né, as coisas mais satisfatórias em Minecraft. Ah, isso eu já vi, mano, ele vai gerar grama, mano. Ele fez um monoplano e ele vai gerar grama. Caraca, mano, isso, sinceramente, é muito da hora, mano. Olha isso, mano. Satisfação total, gente. Olha isso. Cara, pra renderizar isso, mano, meu Deus do céu. Mas é muito, muito satisfatório. Isso é com areia também, ele criou uma terra plana de areia. Ah, o mundo caiu, meu Deus, parece uma mandala, gente. Ficou... Já era. Acabou, mano. O PC não aguenta. É tipo TNT. Hip computer, ó, viu? Ah, eu não consigo identificar, ele tá no céu? Entendi. Ah, ele vai cair. Ah, ele vai cair no buraquinho. Uau. Opa, ele caiu do outro lado. Mano, isso é muito legal. Porque ele se atirou aí e... Bum. Saiu no Japão, tá ligado? Que trouxa, mano. Que trouxa. Mas é satisfatório. Olha de novo, ó. Ah, é do Ender Dragon. Tá, morreu. Não entendi essa morte aí, mas... Acho que ele meio roteou. Enfim. Beleza, renasceu. Olha. Ah, apareceu um monte de galinha. Ele fez um... Caraca, mano. Que da hora. E ele vai repetir o processo, ó. Ser jogado pra cima. Mano, muito legal, mano. Que coisa satisfatória mesmo, ó. O cara criou um monte de pistão pra fazer isso, mano. Gente, que da hora, mano. E as cores ainda? Água na lava. Nossa senhora. Vai coisar um monte de coisa, ó. Ele criou um mundo de lava, mano. Essa é a moral. Meu Deus. E ele vai. Mano, o barulho da água encostando na lava chega a me dar um treco. Legal que ele vai andando assim, ó. Para sempre, tá ligado? Tá, vamos ver o outro vídeo. O cara vai fazer... Beleza, gelo. É uma corrida? Caraca, mano. O cara criou um... Mano, que demais. Criou tipo um trem, mano. Ele criou um trem. Inclusive, o Minecraft deveria ter trem, mano. Ia ser da hora. Um bloco de comando. Minecraft Crystal, beleza. Cara, eu vou fazer aquele de gelo, mano. End Crystal, beleza. Ele sumonou 300 mil. Não entendi. Mas fica legal. Nossa, virou uma bomba. Cara, isso aí é um bagulho de areia. Ele vai pegar uma tocha. Não entendi. Que da hora, mano. Olha o efeito que dá. Mano, isso é sadissatório, mano. Eu confesso. Isso é muito da hora, ó. Nossa senhora. Mas o cara foi longe, hein. Enfim, gente. Se tu tá gostando, deixa teu like aí. É muito top esse tipo de vídeo, mano. Eu fico, tipo... Minha alma fica, tipo... Ai, ia meter quando eu saio. É mais ou menos isso, mano. Mas é muito satisfatório. Nossa. Vocês querem mais vídeo nesse estilo? Comenta aí, mano. Mas eu achei... Nossa. O que ele vai fazer agora? Bagulho ultra realista. Vídeo bypass live pro. Tá ali, mano. Inclusive, o vídeo original vai estar na descrição, tá, gente? Mano, satisfatório ver o negócio em uma qualidade absurda. Olha o realismo. Nossa senhora. Tá tocando uma musiquinha. Provavelmente em direitos autorais. Mas olha esse mundo, mano. Que diferente. Caraca, mano. Curti esse shelter. O mundo renderizando ali. Deve ser pesadão, mano. Bem bonito, na moral. E é isso, gente. Esse foi o vídeo... Deixa eu botar aqui. Esse foi o videozinho de... Ai, eu tomei vacina. Vídeo satisfatório de Minecraft, mano. Espero que vocês tenham gostado. Então, se tu curtiu, deixa teu like. Se inscreve no canal. Comenta aí qual a parte mais satisfatória, mano. Eu acho que foi o dos pistões jogando bagulho colorido lá pra cima. Ficou sensacional aquilo. E o da água também. Do mundo de lava e da água. Indo e assim, formando pedra. Esse foi muito legal. Então, comenta aí que eu quero saber qual a tua parte favorita, beleza? Então, deixa o seu like. Valeu, valeu e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.